De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência atinge mais a população negra brasileira. Em 2023, quase 77% das vítimas de homicídio eram negras. Pensando nessa população, que é a maioria dos brasileiros, foi lançada a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para a População Negra e Periférica na política sobre drogas. Para pensar políticas públicas a partir da questão racial, foi lançada a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para a População Negra e Periférica na política sobre drogas. A ideia é discutir e promover o acesso a direitos para as populações mais vulneráveis. A gente tem desigualdades raciais em diversos campos da política sobre drogas, desde usuários em situações de alta vulnerabilidade, população de rua com grandes problemas de questões associadas a álcool e drogas, em que a maior parte são pessoas negras, que precisam de acesso a serviço, de acesso a direitos, de acesso a moradia digna. Entre as preocupações estão os vários tipos de violência sofridos pela população negra e que vive nas periferias do país. A gente, quando fala desse tema, a gente foca muito na letalidade, que é uma das coisas mais graves que a gente tem no Brasil hoje em relação ao futuro dos jovens negros desse país. Mas pensar a vida em muitas perspectivas. Pensar a juventude negra viva não é pensar apenas no estar vivo, mas como estar vivo. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência atinge desproporcionalmente a população negra brasileira. Em 2023, quase 77% das vítimas de mortes violentas intencionais, os homicídios, eram negras. Os números da violência policial também assustam. Os negros são mais de 83% das vítimas fatais durante a ação das polícias. O estudo mostra que a taxa de letalidade policial para pessoas classificadas como brancas é de uma fatalidade a cada 100 mil habitantes, enquanto para pessoas negras é de 4,5 por 100 mil habitantes. Como parte da Estratégia Nacional, foi lançado um edital que vai destinar até 3 milhões de reais para financiar projetos de organizações da sociedade civil. Os selecionados devem desenvolver ações, por exemplo, de prevenção, reinserção social, formação e acesso a direitos voltados para as pessoas negras e periféricas que vivem em comunidades afetadas pelo tráfico de drogas. A estratégia também deve se voltar para a ação do Estado na perpetuação do desrespeito aos direitos de pessoas negras e periféricas. A gente está aqui no Ministério da Justiça fazendo um grande esforço de mudança de um padrão de enfrentamento às organizações criminosas que era ineficiente, bélico e causava muitos danos à população para um padrão que é mais eficiente, que foca em grandes apreensões, que foca na descapitalização do crime organizado e que não produz violência nas comunidades e nas populações inocentes. E ainda sobre esse assunto, uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA mostra que a aplicação da lei de drogas pelo sistema de justiça brasileiro atinge de maneira desproporcional as pessoas negras no Brasil. À medida que a população brasileira é composta por 57% de pessoas negras, entre os réus processados por tráfico de drogas, 68% são negros. Já os brancos, que representam 42% da população, são 31% dos réus por tráfico. De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria dos réus processados por tráfico de drogas é do sexo masculino, tem até 30 anos e possui baixa escolaridade.